Melitaia, conhecido como coral Meliteia, nome científico, Melitaia SP, é um dos fascinantes representantes dos corais gorgonias, que se destacam não apenas por sua beleza, mas também por seu papel crucial nos ecossistemas marinhos. Este coral pode ser encontrado em águas tropicais e subtropicais, geralmente em profundidades que variam de 10 a 40 metros, onde as correntes são moderadas. Suas estruturas ramificadas oferecem abrigo e proteção a diversas espécies marinhas, funcionando como um habitat para pequenos peixes e invertebrados. Uma das características mais marcantes do Melitaia é sua coloração vibrante, que pode variar entre tons de amarelo, laranja e vermelho. Essas cores atraem tanto os mergulhadores quanto os aquaristas, tornando uma escolha popular para aquários marinhos. O coral Melitaia se alimenta de pequenos organismos, como fitoplâncton e zooplâncton, que são capturados através de seus pólipos. A extensão e retração dos pólipos em busca de alimentos são um espetáculo à parte, revelando a natureza ativa e dinâmica deste coral. A reprodução do Melitaia ocorre principalmente de forma assexuada, por meio da fragmentação. Quando um pedaço do coral se solta, ele pode se fixar em um novo local e crescer como um novo organismo. Essa habilidade de regeneração é vital para a sobrevivência do coral, especialmente em ambientes onde pode ser facilmente danificado. Para manter o Melitaia em aquários, é fundamental prestar atenção às condições da água. Ele prefere um pH entre 8.2 e 8.4, além de uma temperatura da água que varie entre 25 e 28 graus Celsius. A iluminação deve ser moderada, já que a luz intensa pode ser prejudicial a esse tipo de coral. Você sabia que o Melitaia pode ser um indicador de saúde do Recife? A presença e a vitalidade desse coral são sinais importantes das condições ambientais em que vive. Portanto, sua conservação é essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Se você achou o Melitaia tão intrigante quanto eu, não se esqueça de dar uma hipada no vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de tudo sobre o mundo dos corais. Na descrição do vídeo, você encontrará vários e-books gratuitos na Amazon Kindle, um presente especial para nossos inscritos. Vamos juntos explorar esse incrível universo marinho!